Você desativou as páginas AMP do seu site no WordPress e agora as páginas indexadas apresentam o erro 404? Neste vídeo eu vou te ensinar a criar uma regra para redirecionar páginas AMP para páginas não AMP. O que aconteceu comigo foi que eu tinha configurado meu site para exibir páginas AMP, que são páginas otimizadas para dispositivos móveis, como celulares e tablets. Porém, eu vi que caiu muito as visualizações do meu site, então eu resolvi desativar o AMP novamente. E para minha surpresa, várias páginas indexadas com a URL AMP começaram a apresentar o famoso erro 404, que significa que as páginas não foram encontradas. Eu testei vários e vários métodos para redirecionar páginas AMP para não AMP e nada dava certo. Até que eu encontrei a solução e eu vou estar passando para vocês como eu fiz passo a passo. Primeiro, dentro do painel do WordPress, vamos em Plugins. E em seguida, vamos adicionar Plugin. Agora você vai procurar pelo Plugin Redirection. Após encontrar, clique em Instalar agora. E após a instalação, clique em Ativar. Pronto, Plugin ativado. Você pode ver que será apresentado uma mensagem pedindo para você completar a sua configuração do Redirection para ativar o Plugin. Então, clique na mensagem Configuração do Redirection. E nesta tela, clique em Iniciar configuração. Nesta parte, você pode ativar ou não o monitoramento e registro de erros 404. Isso significa que ele irá mostrar todas as páginas não encontradas do seu site. Eu vou marcar as caixas para salvar o registro de erros e monitoramento e clicar em Continuar. Nesta próxima tela, ele perguntará se você deseja importar os redirecionamentos existentes. Isso funciona caso você tenha algum outro plugin de redirecionamento de páginas. E aí, você vai estar importando para este programa Redirection para ele fazer o redirecionamento. Eu não vou marcar nenhuma das caixas e vou apenas clicar em Continuar. E logo em seguida, clique em Concluir configuração. Após a configuração, clique no botão Continuar. E agora, para você entrar nas configurações do Redirection e criar a regra de redirecionamento de páginas MP para não MP, vamos em Ferramentas. Em seguida, selecione Redirection. Agora clique no botão Adicionar Novo para criar uma nova regra de redirecionamento. Primeiramente, vamos clicar na seta, onde estará escrito Ignorar caixa e Ignorar barra. Desmarque as duas opções marcadas e marque a opção Regex. E agora, na URL de origem, você vai adicionar esta regra, que eu estarei deixando na descrição do vídeo. Basta copiar e colar. Na URL de destino, você deve digitar o endereço do seu site da seguinte forma. HTTPS 2 pontos barra barra, o seu site, barra, cifrão e o número 1. Este foi apenas um exemplo de como fazer no seu site. Como o endereço do meu site é HTTPS 2 pontos barra barra, dicasdochefe.org, Eu vou adicionar no final do endereço uma barra, e depois do endereço, um cifrão e o número 1. E ficará desse jeito o endereço de destino. E agora basta clicar no botão Adicionar Redirecionamento. Vocês podem ver que a regra foi criada aqui embaixo. Então vamos atualizar a página que estava dando o erro 404, e a página é redirecionada para um link não AMP, ou seja, a regra remove o AMP do final do link. E assim, resolvemos o problema 404 das páginas indexadas com links AMP. Bom galera, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a resolver o problema de páginas AMP. Se você gostou, deixe aquele like e se inscreva no canal para mais dicas e soluções. Valeu e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON